Bom, nós tivemos uma moto que foi furtada na entrada do Balneário Caema Dois indivíduos portando arma de fogo, subteram a motocicleta desse motociclista Até o presente momento não temos informações dessa motocicleta Falando em Balneário Caema, também outra tentativa de furto lá naquele local Que é comum acontecer eventos durante o fim de semana? Positivo, só que se tratava de pessoas que estavam na residência na entrada do Balneário Caema Deixaram a motocicleta na porta, a motocicleta POP Naturalmente que ela não estava travada no guidão O ladrão chegou, levou a moto, não soube fazer a ligação e abandonou o próximo lado da residência A motocicleta também apresentada aqui na 14ª Delegacia de Polícia Civil, uma Honda POP O senhor tem as informações a respeito desse veículo? Bom, segundo informações da proprietária, essa moto foi levada de frente à sua residência lá no bairro Maria Rita E posteriormente foi encontrada por populares aqui na rua 11 do Mutirão A gente pode observar, tenente, nessa ocorrência, que mais uma vez a população ajudando o trabalho da polícia na segurança pública Exatamente, né? E só relembrando, esse pessoal que tem POP, não deixar POP com o guidão destravado Além dessas ocorrências com esses veículos, mais outra que o senhor pode citar, a população de Pedreiras e Três Dela do Vale? Positivo, tivemos também a condução de um indivíduo que estava em vias de fato, lá com outro parente, ali no bairro Matadouro, né? A guarnição chega no local, indivíduo bastante violento, entrou em luta corporal com a guarnição Mas veio conduzido e apresentado aqui na delegacia Chegou a relatar para a guarnição o que motivou essa violência toda? Não, porque estava bastante com sintoma de embriaguez, né? Não soube relatar a situação Obrigada! Obrigada!